E nos últimos dias, a Comissão Internacional de Baleias, evento que acontece aqui na capital, tem dado o que falar, viu? Ontem, os países que participam, né, votaram em grande maioria e rejeitaram a criação de um santuário de baleias do Atlântico Sul. A proposta feita pelo Brasil buscava garantir a preservação dos mamíferos, mas não foi o que aconteceu, não. São gigantes dos mares, que quando avistadas causam encanto, admiração, mas que também despertam a ganância. O destino das baleias pode estar sendo traçado agora mesmo, aqui em Florianópolis. A Comissão Internacional reúne países dos cinco continentes. Ali, são discutidos desde interesses comerciais para a caça até a preservação de espécies ameaçadas. São 89 países, culturas bem diferentes umas das outras, mas há algo que não se discute por aqui, viu? É unanimidade. Sustentabilidade é uma das palavras-chave para se compreender o século XXI. Mas nem sempre foi assim, viu? O mar tingido de sangue. Assim pode ser descrito o século XX, quando a caça às baleias acontecia sem qualquer restrição e algumas espécies chegaram à beira da extinção. A população de baleias azuis, que no início do século XX era estimada entre 300 e 350 mil baleias, hoje estimada em menos de 15 mil, provavelmente entre 10 e 15 mil. Em 1986, foi estabelecida uma moratória de restrições comerciais aos países que insistiam com a caça às baleias. A decisão é polêmica e contestada até hoje, pelo Japão, Noruega e Islândia, onde a prática ainda acontece. E voltou a ser discutida no encontro mundial da Comissão Internacional, que acontece no costão do Santinho até sexta-feira. O representante do governo islandês defende o chamado abate sustentável, como já existe para outros tipos de animais. O Brasil está do lado oposto, junto aos Estados Unidos, Canadá, quase todos os países da América Latina, Austrália e a União Europeia. Defender a moratória, como tem vindo a ser feito ao longo destes últimos anos. Não há razões atuais, atualmente, para haver alteração dessa posição. Até sexta-feira, os países representados na comissão devem votar pelo fim ou pela continuação da moratória. Mas os que defendem mais restrições à caça já tiveram uma derrota nesta terça-feira. A proposta feita pelo Brasil previa a criação de um santuário para as baleias no Atlântico Sul. Essa área passaria a ser um santuário também, junto com a Antártica, a gente teria as baleias que vêm para o Brasil e que ocorrem no Atlântico, no sul do Atlântico, elas estariam protegidas, porque elas estariam as duas áreas, desde a linha do Equador até a Antártica, como santuários. 39 países se mostraram favoráveis à criação do santuário, mas não alcançou os 75% necessários para provar a ideia. Para esta ativista, que veio do Chile, a solução deve passar por uma mudança de cultura. Ela lembra que o seu país já foi um grande matador de baleia. Hoje, nós lucramos com o turismo de observação. Ela disse, Do lado de fora, manifestantes da Austrália, Alemanha, Brasil e Japão pediam o fim da caça às baleias. É preciso dar voz a esses animais. Eles não têm como se defender. Apela Tomoko, que veio do Japão, o país que preside a comissão deste ano e que é ainda a mais forte voz contra a moratória que protege as baleias.